Hoje bateu uma saudade louca de você Saudade dos teus beijos, desse sorriso que eu não consigo esquecer A solidão veio com tudo e entrou sem me avisar Aumentando a vontade que eu guardei na esperança de você voltar Mas você não vem, mesmo sabendo que eu não tô nada bem Prefere insistir em maltratar esse coração que é só seu De mais ninguém Então fala que já não me ama mais que você já me esqueceu Me fala olhando nos meus olhos que o seu amor já não sou eu Admite que seu corpo quente ainda sente a falta do meu Só você não percebeu que o sentimento ainda pulsa Nosso amor não morreu Mas você não vem, mesmo sabendo que eu não tô nada bem Prefere insistir em maltratar esse coração que é só seu De mais ninguém Então fala que já não me ama mais que você já me esqueceu Me fala olhando nos meus olhos que o seu amor já não sou eu Admite que seu corpo quente ainda sente a falta do meu Só você não percebeu que o sentimento ainda pulsa Nosso amor não morreu O meu coração não morreu